Olá, quero te apresentar agora, mais uma inovação do mundo automobilístico. A ferramenta que vou lhe apresentar agora, você até já conhece, mas desse jeito você nunca viu. É um novo calibrador de pneus 12 volts com luz de LED. Este calibrador portátil, é leve, moderno e prático. Ele é de fácil uso, você pode ligá-lo no 12 volts do seu carro ou em tomadas 220 volts. Este compressor tem um calibrador digital altamente preciso que você regula qual a calibragem o seu carro pede. Para calibrar o pneu, você só precisa esperar alguns minutos, que o compressor desliga automaticamente. Ele também possui um cabo de tomada de 11 metros, que torna o processo mais fácil ainda. Possui um visor que ilumina no escuro, e uma lanterna de LED para no caso de uma emergência à noite. Este equipamento também é indicado para vários outros objetos como, com chão inflável, bola e bonha. Possui um compartimento para alojar a mangueira de ar. É compacto e prático, cabe em qualquer lugar. Tua tomada de ligação possui um fusível para proteger o equipamento de curtos-circuitos. Além do mais, possui dois anos de garantia. Ficou com vontade de ter um T-Sys? Realmente este equipamento é de extrema utilidade. Para saber mais, clique no link que está na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, valeu!